Galerinha, antes do vídeo começar, gostaria de informar pra vocês, mano, que toda a loja está com 10% de desconto com o cupom ESCRITOPRO, rapaziada. Então vai lá, mano, adquirir o seu produto, porque é só até a sexta-feira, dia 25 do 11, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui que temos aqui um relógio inteligente no valor de R$65,00. Se você pagar com nuvem pago, você ganha 5% de desconto. Se você colocar o cupom, você ainda garante mais 10. Então são 15% de desconto nesse relógio, mano, e ainda confete grátis. Então, mano, aproveita e corre lá na Microsoft.com.br, porque é a melhor loja que está tendo, né, mano? Partiu. Rapaziadinho, o negócio é o seguinte, estava eu e o SKC aqui no Discord, né, SKC? Mano, salva pra rapaziada aí. Ah, salva aí, salva todo mundo. Salva todo mundo. E o negócio é o seguinte, mano, estava assim, olhando aqui o estilo BR, falei, ó, tô precisando gravar alguma coisa e pá. Aí o SKC virou tirando os motores aqui, né, SKC? O que você falou? Por que que nós não trola, rapaziada? Aí. É, é um troll face. Aí, mano, a gente escolheu o fitinho aqui. E eu tenho várias peças de vários carros. E a gente vai tentar deixar ele slip, tá ligado? E vamos ver, mano, o que que dá, tá ligado? Será que o fitinho cabe um V10, mano? Um V8, um The Hellcat? Não sei, mano. A gente vai tentar aqui fazer algumas peripécias. E espero que ele pegue aqui uns 8 segundos. Já pensou? Fazer um fitinho, pegar 8 segundos, o quarto de vídeo. Você tá... É rápido, bicho. Então, vamos comprar aqui, mano. Já deixa seu joinha, se inscreve no canal. Essa parada toda que você tá ligado. E vamos que vamos. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Sleep. Aí, colocamos aqui e compramos o slipeira, mano. Agora, vamos lá na oficina ver o que que a gente consegue fazer. Eu não quero mexer nas rodas. Eu vou ter que mexer nos pneus, né, SKC? Porque senão, ela não vai gripar. Ela não vai gripar. Tem que gripar. E se eu botar pneu de arrancada, vai ficar na cara que o carro tá bagunçado. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver o que que temos aqui de pneu, mano. Ó, tem uma aderência de 150, ó. Um pneu esportivo. Eu vou comprar pneu esportivo. Dois pneus esportivos. Beleza. Comprei. Olha só pra você ver. Já estamos fazendo a... Aconteceu o negócio, hein? Ó, vamos tirar aqui os pneus. Colocar dois pneus esportivos. Aí. Primeiro de tudo. Vamos arrancar o chassi. Vamos arrancar o chassi. Arrancar motor. Vamos arrancar tudo aqui que nós não vamos usar nada desse aqui, não. Beleza. Que motor que a gente coloca? Temos aqui... Não, primeiro vamos aqui, ó. A WD. A gente poderia colocar ele em tração integral, tá ligado? Nossa, tração integral. Ia ser maneiro, hein? Tração integral ou tração traseira? Quatro, mano. Arrancadão. É. Mano, beleza. Vamos colocar, então, quatro por quatro. Não, esse aqui não pode. Vai ter que ser o de baixo. Cadê? A WD. Beleza. Colocamos a WD. Temos um peso de 1.600. Temos um compartimento de 740, mano. Esse compartimento que é pouco, viu? Ó. 700 litros aqui, ó. Só o V8, velho. Meu Deus, mano. Ó, temos um V10 aqui de 5.2. Nossa, já é 800 litros, velho. Não vai dar, não, mano. Vai dar, não, SKC. 800 litros, mano. Tem mais o que aqui? Tem um V8 aqui, ó. De 750. É, mano. A litragem do fitinha é pouca, viu, mano? Não vai dar, não, eu acho, hein? 700 litros. Só carro. Só carro. Mano, a gente tinha que ter pegado um carro que tinha... Que o cofre do motor podia ser um pouco maior, tá ligado? Espaço livre de... Espaço livre de 740, tá ligado? Vamos dar uma olhada nos outros carros aqui. Deixa o fitinho aqui. Deixa o fitinho aqui. Vamos pegar essas rodas daqui. Esses pneus. Que esse slip aqui não vai funcionar, não. Esse slip aqui não vai funcionar, não. O compartimento, o cofre do motor é muito pequeno, gente. Muito pequeno. Vamos aqui. Calma aí. Vamos pra loja. Vamos pra loja. Tinha que aparecer quantos litros dá compartimento aqui, hein, velho? Deve ser tão bom. Será que a Brasília tem um compartimento grande? É capaz que sim, né? Porque eu vou comprar. Vou comprar. Vou comprar. Vamos na Brasília. Vamos na Brasília. Brasília. Eu acho que a Brasília tem um espaço melhor. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Olha, espaço total. 1.200 litros, parceiro. Isso aqui virou uma bomba, esse cacete. Olha isso aqui. 1.200 litros. Beleza. Agora a coisa vai ficar legal, hein? Agora a coisa vai andar, parceiro. Brasília vai dar bom. 1.200 litros livre. Beleza. Vamos colocar então aqui um AWD. Tração de diante... Um AWD com o motor atrás, não. Ó, dá pra botar o motor atrás com ela, né? Ah, lasqueira. Deu pra colocar com o motor atrás, hein? Beleza. Vamos colocar aqui, ó. Um V10zão. Um V10 de R8. Olha isso, esse cacete. Ainda temos 400 litros. Deixa eu ver quanto que é cada pistão. Tá zica, hein? Tá zica. Isso aqui vai ficar bom, mano. Ó, pera aí. 3, 4... Dá pra colocar... Biturbe estágio 3, será? Nossa! Nós colocamos Biturbe estágio 3, parceiro. Você tá maluco? Nós fizemos uma... Mano, sério isso, velho? E o carro vai ficar muito com moral, mano. Vou botar aqui aqueles pneuzinhos esportivos. Tá ligado? Ah, mano, não botei transmissão. Aí ferrou, hein? Eu tinha que pegar uma transmissão boa, mano. A transmissão de chevette, mano. Chevette é boa. Aqui o povo falou que a transmissão de up também é muito bom, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. 4,8. Não. Diferencial todo diferente, mano. 3 ponto alguma coisa. Ó, 3,76. Não cabe. Não tem espaço disponível, mano. É, eu vou... Mas se eu deixar aspirado vai dar ruim. Eu não posso tirar os pistões. Temos um espaço bem... Temos um espaço grande, mano. Mas o negócio é... Como é que nós vamos deixar esse bicho sem transmissão? Não tem como, não. Tá voltando transmissão, velho. Não vai vingar, não, hein, SKC. Poxa. 1.200, mano. Ué, não tem como colocar transmissão, velho. Se eu colocar transmissão, eu vou deixar de ser turbo. Entendeu? Eu não posso tirar o pistão. É, voltamos à mesa... Ele pode ser turbo único, mas ele pode ser turbo único. Não, não pode ser turbo único, não, mano. Aqui, ó. Se eu botar turbo único, ó. Não dá pra colocar transmissão. Entendeu? Se eu colocar transmissão... Vocês entenderam o que eu tô falando ou não? Entendi. Ele só tem 4 slots. Nossa, mano. É difícil isso aqui, viu? Pera aí. Deixa o seu motor. Voltamos à mesa dos trabalhos. Voltamos à mesa dos trabalhos. Calma aí que a gente vai chegar no carro. A gente vai chegar no carro. Não foi. Não foi. A Brasília também não deu. Será que a Paraty vai... Voltamos à mesa de serviço, mano. Voltamos pra Brasília, que eu acho que vai dar certo. O que nós vamos fazer aqui? Vamos adicionar os 10 pistões. Ó, pera aí. Vamos botar aqui o V10. Cadê o V10? V10, 5.2. Beleza. Onde é que foi parar meus pneus esportivos? Tá aqui. Encaixou. Bacana. O que nós vamos fazer? Arrumar um diferencial. Diferencial que preste. 3.76. Eu acho que esse aqui que é o do Chevette. O Chevette é 5 machas? É, né? 4? Eu vou botar esse daqui. Beleza. Diferencial, pá. Agora nós temos que colocar aqui um tração AWD. Isso. Você não pode adicionar esse item por algum motivo. Pera aí. Eu tô tentando fazer uma parada totalmente diferente do que eu já fiz na minha vida, mano. Aqui, ó. Aí. Deu bom. Deixa eu ver se o Turbo agora vai. Se eu boto 2, estágio 2. Ah, foi. Encaixou, parceiro. Ah, só dá 1. Só dá 1. Tá bom. Só dá 1. Beleza. Turbo V10. Mas, mano, tá suave. Eu acho que tá bom. Deixa eu ver. 100 litros. Não tá bom? AWD. Tá bom, mano. Pô, vamos botar um diferencial mais maneirão, então. O que você acha de um diferencial? Ó, 3.76. Nossa, esse aqui eu acho que é melhor, hein? Ó, esse aqui. Beleza. Será que dá pra botar um Turbinho mais vacaiado? Deixa eu ver. 100 litros esse daqui. Ha! Ficou Biturbo. Meio assim, você entendeu? Um Turbo maior, um Turbo... Hã? Biturbo Compound. Compound. Isso aí. Biturbo Compound. Beleza. Mano, vamos botar uma suspensão. Ah, vou botar também o Fotec aqui, né? Foteczinho de quebra. Tá ligado? Só pra nós sentir os dramas. Beleza. Mano, bacana. Agora eu tenho que botar pelo menos uma suspensão aqui pra ficar mais ou menos, né, mano? Pra ficar mais ou menos. Aqui, ó. Suspensão de rosca. Vou deixar a suspensão de rosca. É, só dá uma só. Isso aí. Não vou deixar o carro... Vou deixar o carro um pouco mais... Tá ligado? Pra galera falar assim, nossa, pera aí que esse cara tá todo altão. Pá, pilulito, tá ligado? Olha aí, já tá ficando bom. Tá ficando bom. Vamos aplicar. 25 mil. Ó, já tamo então com V10 Biturbo Compound, certo? Numa Brasília Amarela. Vamos fazer um teste aqui. Iniciar um Dino aqui. Só pra gente ver quantos cavalos a criança já tá. Vai lá, minha filha. Acelera no dinamonto. Quero ver. Eu acho que tem alguma coisa de errado. Ah, olha! Mil, mil e quinhentos, mil e seiscentos, mil e oitocentos, dois mil, dois mil e quinhentos... Três mil cavalos. Calma aí. Três mil duzentos e quarenta e dois cavalos, rapaziada. Nós temos na nossa Brasília. Tá ligado? Então assim, mano, uma Brasília Sleep de três mil e duzentos cavalos, mano. Tá beleza. Tá beleza. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero ir na config. Eu quero mexer aqui na relação. Eu vou dar uma mexida na relação aqui e a gente já volta. Calma aí. Galera, vamos pro primeiro teste da nossa... Vamos pro segundo teste da nossa Brasília de três mil e duzentos cavalos. Eu já fiz aqui um teste aqui. Ela não pegou muito, não. A gente deu uma ajustada pra ver como que fica. Tomara que agora ela fica boa. Mano, tá toda originalzinha. E vamos ver o que que vai dar. Nossa, sim, mano. Que isso, velho. Mano, mas tá dez segundos, mano. Tá pouco. Tá pouco. Tá muito, quer dizer. Tá muito. Ela tem que pegar mais do que esse aqui, velho. Ela não tá pegando o tanto o suficiente. Galera, depois de milhões e milhões de testes... Vamos lá pra vocês verem, ó. Ó, se liga. O dia tá melhor, mano. O dia tá melhor, mas eu não consegui deixar. Nove e oitenta, eu consegui fazer nove e vinte e setenta e cinco com ela. E é isso, tá ligado? Ficou um carro de dez segundos. Podia ficar mais. Podia ficar mais. Mas é isso. Vamos lá no multiplayer agora zoar com a galera um pouquinho. Trollar. Ó, tô aqui. A galera tá toda aqui de quebradinha. Vamos aqui na arrancada. Vamos ver qual que são as salas aqui, ó. Tem umas salas aqui cheias, mano. Ó, vamos entrar nessa aqui, ó. Conectar. Vamos pegar aqui. Nossa, Brasília. Isso. Brasília, ó lá. Tranquila. Nice. De boaça. Carrinho suave. Tranquilo. Microsoft. Leve dezoito. Né? Vale nada. O problema é que meu nome é complicado aqui, ó. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que que dá, né? Ó, cheguei. Bacana. Vou parar aqui. É. Sai do carro. É ela, rapaz. Ó. Já vamos mexer com coisa cabulosa aqui, ó. Vamos mandar mostrar pro cara aqui. Ó, na Avona, hein? Ó. Pera aí. Na Avona. Um dia eu fico assim. Um dia eu fico assim. Um dia eu fico assim. Meu... Minha Brasília. Minha Brasília tá ali. Toda original. Um dia eu fico assim. Vamos ver as casas aí. Toda original. Toda original. Placa preta aí. É. Mais placa preta. Ei, chamou eu pra... Chamou eu pra correr. Quem foi que chamou eu pra correr? Vamos lá. Já tô na fila. Vamos lá. Chamaram eu pra correr. O meu também é novo. Pois é. Brasilinha. Ó, tão chamando eu pra correr aí, mano. Os meninos level 3 tão chamando eu pra correr. Dá até dó, mano. Serão. Dá até dó. Junta bastante que você consegue. É, mano. Obrigado. Não, com certeza. Junta bastante que você consegue. Vou tentar, mano. Vou tentar, sabe? Vou tentar. É, eu tô... Um dia eu chego lá. Um dia... Um dia eu compro um desse. Um dia eu compro um desse. Não é o opalão do menino, né, mano? Bonito. Um dia eu compro um desse. Ô, mano. Dá uma vergonha alheia, velho. Pode falar uma coisa? Você consegue. Essa vai ser minha maior vigarice. Por quê? Mano, seu carro. Olha aqui. O opalão. Olha aqui, o brasileiro. 3.245 cavalos. Ai, velho. Olha pra você ver. Olha o outro aqui, bonitão. Caramba, todo amarelo. Todo amarelão, é, mano. Olha pra você ver. Olha o opalão do mano aqui. Bacana também, ó. É, mano. Olha os carrinhos novinho, mano. Onde eu consigo? É nóis. Seu carro é muito forte? Perguntar, né, mano? Quanto? Hã? Faz quanto tempo? Faz quanto tempo? Faz quanto tempo? Meu não. A gente sumiu, cara. O meu não. Pegou a vez dele, vai. É. Olha, eu tô, eu tô. Eu sou o quarto da fila. Eu sou o quarto da fila. Olha o cara chegou de GTR aí. Vou amassar um GTR agora. Caramba. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Caramba, que carro lindo. Que carro lindo. Que carro lindo. GTR monstro. Que carro legalzinho. Hã? Que carro legalzinho. Que carro legalzão, mano. Você tá doido? Deve andar. Deve andar. Eu só tenho uma Brasília. Eu só tenho uma Brasília por enquanto. Só tenho uma Brasília por enquanto. Tô mentindo? Tô não, velho. De meus carros tudo. Muito manco. Mais ou menos. Ai, velho. Ô, mano. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá, mano. Muito manco. O cara me chamou de manco. Bora um rachinho. Depois vai chamar uma porrada. Eu não vou chamar não, mano. Não vou chamar não. Senão os caras vão achar que... Tá ligado? Vou levar a Brasília só pra dar um rolê mesmo de quebradinha só. Demorou muito pra mim. Ó, ele falou. Demorou muito pra ele. Aí sim, mano. Pesado. Ó, o bicho é o bicho sem bala. Eu sou o próximo. Deixa eu ver quanto de tempo essa galera tá fazendo aqui, mano. Ó, eu nem sei qual que é o carro do cara. Vamos ver quanto de tempo que essa galera tá fazendo. Que aí eu tenho mais ou menos uma base. Porque o meu carro tá fazendo nove pontos alguma coisa. Tá muito ruim ainda. Tá muito ruim. Nossa, o cara tá fazendo dezesseis segundos, velho. É sério isso, produção? É o outro de você. É dezesseis segundos. Eu sou o próximo da fila. Vamos lá. Primeiro rolêzinho de hoje. Eu não vou muito na sede, não, mano. Não vou muito na sede, não. Vamos na paz. Ó, o golzinho do cara. É isso aí, mano. Originalzão. É isso aí. Tadinha, mano. Nossa senhora, mano. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Mano, meu bem. Eu dei no pau sem querer, velho. O carro tá endemoniado, viado. Dezesseis, ele fez... Eu fiz doze, mano. Fez doze. Mano, mas... Como é que eu tentei desacelerar ele, mas não consegui, não, viado? O bicho foi embora. 177 km. Ah, mano. A sua próxima. Mano, o que aconteceu? Ó, me chamaram pro... Ó, o ômega. Ó, o ômega. Esse aí tá andando, hein? Pô, mano. Caramba. Ganhei? Eu vou falar assim, eu ganhei. Mano, o carro tá andando demais. Pronto, na arrancada. Você deixou me comendo com ele. Nossa, meu carro tá andando, viado. Tá ligado? E eu deixei cortar, mano, porque senão os meninos vão ver o tempo. Tá ligado, né? Porque os meninos vão ver o tempo e apavora. É, ué. Nossa, e... Não, e mesmo assim, eu freando, eu fiz doze ainda. Tá ligado? Eu podia ter deixado na primeira marcha, mano. É, eu podia ter deixado só na primeira, mano. Nossa, mas ele arrancou demais, velho. Ô, eu... Trem. Vou falar assim, eu não ganho de ninguém. Eu não ganho de ninguém aqui. É, outro que ela mandava dentro. Minha brasilha, velho. Ferecimento, bazar da Chile. Minha brasilha, velho. Eu não ganho de ninguém aqui. Ó, quando aparece foi você. Você ganhou, agora só aparece perdedor e você perdeu. É, ó lá. Os caras estão fazendo treze, mano. Nossa, mano. Treze. Mano, vai dar ruim. Ó, eu sou o próximo da fila. Quem que vem comigo? Nem vi. Ó, o ômega. É o ômega. 4.1. Ei, lasqueira. Ó. Ele que tá acelerando. Vai. Será que eu perco? Perdi. É, ué. Ele fez 9.84. O carro dele tá andando. O carro dele tá andando. Tá bom, ué. Ele fez 262. Eu fiz 255. Mas é porque eu parei. Eu dei mole. Eu queria dar uma colher de chá pra galera. Agora eu vou entrar pra dentro. Vou entrar pra dentro. Ô, Megueira. Ô, Megueira dele tá bom, mano. Ô, Megueira dele tá bom. Tá bom. Tá bom, hein. Vou botar assim. Alguém racha? Agora eu vou botar a potência toda da criança pra ver o que pega. Ó, Vitinho. Level 35. Deixa eu ver o carro do Vitinho. Cadê o carro do Vitinho? Qual que é o seu carro, Vitinho? Qual que é o seu carro? Ah, ele tá de ômega. Outro ômega. Só que esse aqui eu não vou dar mole, não. Esse aqui eu não vou dar mole, não. Eu vou passar o Rá, tá? Ó, Yuri Gonçalves e... E o menino do Opala. Nossa. Nossa, esse racha aqui vai ser maneiro, hein? Deixa eu rogar. Ó. Nossa. Vai vir de ré pra encostar? É, vai vir de ré pra encostar. Ai, velho, tiração. Agora é minha vez. Vamos lá. Vamos ver quantos segundos eu consigo fazer. Moleque, level 3, mano. Fazendo 10,91, ó. Tá bom. Tá. Ele tá com o motorzinho fotricado. Vamos lá, então. Eu vou botar... Qual que é o outro carro? O ômega? É um azul. Pega! Vem, vem, papai. O que é isso? Ficou falo, hein? O slipzão pesado. Fazendo 9. Lasanha. Ai, velho. Ô, mano, é sinistro. Pronto. Tá aí, ó. Ó, quem me viu, quem me vê. É isso aí, mano. Agora vamos dar uma brincadinha? Vamos dar uma brincada? Vamos botar lá. Vamos botar lá na oficina lá e vamos dar uma brincada agora. Só pra ver como é que funciona. É, galera. Minha Brasília tá no jeito. Ficou bacana. A gente conseguiu bengar dois. Perdeu uma porque eu fiquei com medo de arriscar muito. E, tá ligado? Porque se eu tivesse ido, eu tinha ganhado. Tá ligado? Mas, assim, tá valendo. Vamos agora pegar ela e colocar uns pneus pra ver o que que pega? O que que você acha? Será que vai dar bom? Vamos botar uns pneus aqui. Vou botar... Vou botar um pneuzão aqui na traseira aqui. Toma ali. Receba. Vou botar só na frente mesmo. Só atrás, quer dizer. Só atrás e fazer um teste. A WD. Colocar na frente também, né? A WD. Pera aí, deixa eu pegar na loja aqui. Tô escutando um barulho de secador aqui. Ó. Aí. Beleza. Vou colocar aqui na frente também. Agora a coisa vai ficar diferente aqui, mano. Agora a coisa vai ficar diferente. Vamos pro teste. Vamos ver quantos segundos faz com o pneu de arrancada. Com aderência 200%. É, mano. Não mudou muita coisa, não. Eu tinha que mexer mais algumas coisas. E não freia também, não, Biscite. Mano, tem que mexer nela. O que você mexeria a mais no nosso carro slip? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o joinha. Comenta aqui embaixo o próximo carro que a gente pode fazer. Que fica com esse tanto de cavalo. Porque, mano. 3.245 cavalos. É cavalo demais. Eu acho que dava pra ter mexido em mais alguma coisa ali. As cacias. Pra gente deixar ele com 8 segundos. Eu acho que dava. Se reduzisse alguma coisa do pneu. Só que como tem muito tempo que eu não mexo com estilo BR. Às vezes eu esqueci alguma coisa. Então, acrescenta aqui nos comentários. Beleza? É nóis, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da trollagem. A zoeirinha foi sadia. É nóis. Valeu e fui!